Música Vai, vai, com o bumbum fazendo Vai, vai, com o bumbum fazendo Ó vinha do tiktok Vai, com o bumbum fazendo Olha o que o luto me chama de malvadinho Me chama de amor, pede com carinho E foca que eu gosto, por dentro escuro Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby MC Tota, DJ Gordinho na produção E Vra 77 na direção E vem no TEL Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, Tereo, TEL, TEL? 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 Música Toca, chaca, chaca Oi, vem, vem Toma jogada Oi, vem, vem O que eu quis? É isso aí, tachoa O, o, o O, o, o O, o, o O, o Desenrola Bote Joga de latim Desenrola Bote Joga de latim Piu-in, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Piu-in, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Piu-in, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Quem mandou se apaixonar pelo hábito de dentro O hipnô, ele pê, picote, pati, ele pê O hipnô, ele pê, picote, pati, ele pê O hipnô, ele pê, picote, pati, ele pê Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapão viciado perdido na rava safada Malu, vã, vã Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sudada Toda raiva a paz, mas sempre brota legada Simplesmente um rapão viciado perdido na rava Malu, vã, vã Se eu te pedir você deixa, deixa essa rabinha na sua boceira Enquanto não dá bom, bota pra subir balão Nossa amizade, não me estraga pro casal de Mafalda Pica de pato e toma pirata Pica de pato e toma pirata Pica de pato e toma pirata Tinha da poceta, tinha da poceta, tinha da poceta, tinha da poceta Tinha da poceta, tinha da poceta, tinha da poceta, tinha da poceta, tinha da poceta Tinha da poceta, 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 tinha da po Xerox Xandão Olha as novinhas dançando em cima Liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela é só Denise e a gente só vai só nos envolvidos Nada foi a peça vira Ela não aceitou com isso Adolescente, ela pode saber O cabelo atrasadora O cabelo da minha já tá mais importando A mãe dela lave as ruas e ela sabe o que é Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda Eu adoro me amar Bonito, cheiroso e rico Puta, chora, escaio, caio, caio Ela gosta dos que maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Hoje nada me afeta Vários beats do lado Drama do maciço Pésar no pescoço Meu bolso malotado Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim Olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Eu só quero te ver sentado Que carinho me olhando Chamo o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te voando Vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber Não sabe o proceder Pois se você vai poder Aqui pra tropa Brasil Quando a noite caiu Loura zona azul de fuga na pavela Se jogou logo Que ligueu Estampa do desejo de dar a xereca E que eu jogando a posição Mas depois do balanço lança Puta na madrugada Vem cá noite eu mando Música Cantando com a xerequinha Xerequinha pula no piro Cantando com a xerequinha Xerequinha pula no piro Vai bota a soca Vai faz minha tia sa de babalou Vai bota a soca Vai bota a soca Vai 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 bota a soca Vai faz minha tia sa de babalou Vai bota a soca 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 Vai faz minha tia sa de babalou Vai bota a soca Vai bota a soca Vai bota a soca Vai bota a soca